Na semana passada, nossa reportagem atendeu a solicitação de moradores do bairro Betânia A comunidade reclamou de uma grande quantidade de entulhos na rua Reclamação para eles juntarem isso daí, eles não dão nem muito moral para a gente A situação que eles falam é que vem, vem, mas está com uns 90 dias já esse negócio aí E eles nada de vir, né? Há três meses atrás, o pessoal da prefeitura passaram roçando Pegaram o lixo e colocaram no meio da rua aí E esse lixo só vem acrescentando, a cada dia o pessoal vem trazendo de outras ruas, jogando aí coisa podre E eles ficaram de limpar e até hoje, como vocês veem aí, ninguém limpou até agora Depois da matéria ser exibida em nossos telejornais, o problema foi resolvido No penúltimo dia de 2017, estivemos aqui na rua Renato Russo, no bairro Betânia E o que encontramos na semana passada foram vários entulhos espalhados pela via pública Hoje, 4 de janeiro, a situação mudou Os entulhos foram retirados pela prefeitura municipal e a comunidade agradece Então, achei bastante produtiva porque já estava bastante constrangedora, né? A gente passa com as crianças aqui e essa limpeza ia acabar dando uma viabilidade melhor Para a gente passar com mais tranquilidade, né? Até com relação a bichos, insetos, essas coisas, né? Então, achei uma atitude bem nobre Foi muito bom, né? Que há muito tempo, estava aí já uns 6 meses, ou quem sabe um pouquinho mais, né? E estava esse monte de lixo ali, que lesma ali estava por cima, assim, estava horrível Dona Raquel relembra os transtornos que a comunidade enfrentou ao longo de 3 meses com os entulhos e lixos na via pública Os moradores vinham de longe jogar lixo e estava um lixão horrível já, né? Muitas sacolas de lixo, né? O lixo mesmo doméstico E aí começou a dar muito caramujo Tinha muitos caramujos aí na rua Lá dentro mesmo do condomínio que eu moro, muito, muito mesmo Quando eu abri minha porta, o carro já estava aqui fora E para mim foi um milagre muito grande, né? E aí a gente teve a rua limpa outra vez Graças a Deus, está tudo perfeitamente agora A moradora agradeceu o serviço realizado pelo poder público do município E deixou um recado para os moradores da rua Renato Russo Quero agradecer o pessoal da prefeitura que vieram Primeiro fazer o lixão e depois vieram retirar Muito obrigada, viu? E qual é o conselho para os moradores? Não jogue mais lixo, gente, por favor, aqui nessa esquina